E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu tô indo na Audi, tô indo numa concessionária da Audi, onde vende os carros zero quilômetro, porque eu quero muito saber quanto que tá custando um Audi zero quilômetro. Eu falei pra vocês aqui em alguns vídeos anteriores, que eu quero muito pegar um outro carro esse ano, eu tô precisando de um carro, porque eu vendi a minha caminhonete, pra quem não sabe, eu tinha uma Maró, era uma caminhonete assim que, mano, rendeu muitas histórias boas, mas também rendeu bastante luzes no painel, sabe? Eu acabei devolvendo ela, na verdade, pra pessoa que me vendeu, olha pra cês ver a bronca rapaziada. Mas eu prefiro não ficar falando sobre isso, porque isso aí pode me gerar até um processo, né? Esse negócio aí pode dar até rolo. Eu sei que é assim, a Amarok não está mais entre a gente, e eu tô em busca de um outro carro. Um carro pra mim poder sair, um carro pra mim poder se divertir, e um carro também pra mim andar mais ou menos no dia a dia. Porque o meu carro atual, que é a Porsche Panamera, essa nave que tá aparecendo aqui na tela, não é um carro que você pode ficar subindo a quilometragem dela e depois vender assim, como se não tivesse andado tudo isso. É um carro que a pessoa que vai comprar apresa muito que a quilometragem do carro não esteja alta. E como esse ano eu acho que eu vou trocar a Panamera por outro carro, eu preciso de um carro pro dia a dia, eu preciso de um carro pra mim fazer minhas coisas. Restou aqui o Uno, né? Que vive mais sem bateria do que com bateria, vive sem tá funcionando. O Chevette, que eu coloquei ele até debaixo da capa do meu antigo Corvette, porque eu acho que foi a melhor forma de deixar o Chevette bonito, né? E só quebra também, mano. Não tem como, mano. Não tem como, rapaziada. Se eu usar esses dois carros aqui pro meu dia a dia, meu dia a dia vai ser numa oficina. Não vai ser fazendo as coisas, não vai ser gravando, não vai ser andando pra lá e pra cá. Então, tipo, não vai dar certo. Então, por isso, eu tô indo lá na Audi pra gente ver que carro que tem lá e se tem algum carro assim, mano. Que vai me chamar atenção, né? Porque eu gosto muito de Audi. Sou suspeito pra falar. Já tive três Audis, né? Audi A5, Audi A7 e Audi R8. Então, tipo, sou muito fã da marca. Então, vamos ver o que que tem por lá, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, uma palavra espalhada nesse vídeo. Onde em algum momento do vídeo vão aparecer letras e até o final do vídeo vai dar pra você formar uma palavra. A primeira pessoa que comentar a palavra que foi encontrada letra por letra e tiver inscrito no canal, vai ganhar um pix de 50 reais. Então, ó, fica atento aí ao longo do vídeo, porque você ainda pode ganhar um pix aqui nesse vídeo aqui, se você encontrar as letras e for o primeiro. E tem que estar inscrito no canal e não esquece de deixar um likezinho, né? O like não tem como eu conferir, mas eu vou confiar em você aí. E você vai deixar o like nesse vídeo, beleza? Bom, vamos sair daqui. Como eu disse, o Uno não funciona. O Chevette também não. A Porsche, eu tô tirando o envelopamento dela, porque eu acho que eu vou lançar uma cor nova. Não sei que cor que vai ser. Que cor que vocês acham que vai vir? Isso aí é conteúdo pros próximos vídeos que estão por vir essa semana. Então, fiquem ligados aí também. Chamei aqui um amigo pra ir junto comigo, que é o Tampz, Tampzada. E aí, mano? Pô, dá pra você lançar um carro lá, velho, porque você é o Cross jogando na Blaze comigo, velho. Tanto de prêmio que você já ganhou comigo na Blaze. Vou lançar o carro agora. É, então, acho que tá na hora, hein? Bora ver. Vamos lá dar uma passadinha lá? Agora. Você curte áudio, Tampz? Tá, massa, hein, mano. É? Se for pra você escolher entre áudio e BMW, qual marca que você escolhe? Eu acho que é a BMW, hein? BMW? Acho que é a BMW. BMW também é chave, né? Chave. BMW, eu só tive uma na vida, que eu tive que devolver também. Olha isso só, mano. Que azarado, hein? Bom, vamos lá então, Tampzada. Bora lá. Vamos ver que snab que tem lá, rapaziada. E vocês vão acompanhando aí durante o vídeo. Deixa também seus comentários aí, sempre. Que vocês verem alguma coisa e querem dar opinião, beleza? Bom, bora que bora. Vamos lá na loja ver qual que pode ser o nosso carro novo aqui no canal. Vai ser um Audi? Eu acho que o Tampz me deu uma boa ideia, né? Poderia ser uma BMW também, né? Quem sabe? Quem sabe? Mas isso aí a gente ainda vai decidir. Por enquanto, vamos lá na Audi. Vamos ver quais belezinhas que tem por lá. Rapaziada, chegamos aqui. E, mano, o que eu tô vendo tem um monte de carro, mano. Tem uns aqui, ó. Só que esses carros aqui, eu acho que deve ser dos funcionários ou de cliente que passou por uma revisão. Só os zeros aqui. Mas ali dentro, eu tô vendo que não vai decepcionar, mano. Porque tem uns par. Eu vou entrar ali, vou dar uma olhadinha. E vou filmar daí e falo pra vocês o valor, que carro que é. Esses detalhes aí, né? Primeiro, vamos entrar aqui. Tentar serrar um cafezinho aqui, uma água, né? E vamos ver, mano. Que nada que tem aqui. Mas pelo que eu tô vendo, mano, tem mais de... Ah, tem mais de 30 carros aí dentro, zero, mano. Tem placa, então, tipo... Eu acho que vai ser legal esse rolê aí hoje dentro dessa loja, hein? Vamos lá, dar uma olhada. Olha aí, ó, pra vocês verem. Tá pra todo lado, ó. Tem desde o elétrico. Eu acho que é o que tá ali na frente, a parte da tomada. E aqui pra trás também. E pra lá, ó. Tem mais também. Vamos dar uma olhada. Tem até umas motos aqui, ó. Eu não sabia que a loja da Ducati era aqui também, não? Olha aí. Vou só dar uma espiadinha, rapaziada. O Ducati que é esse aqui. Olha. Nossa senhora, hein? Tratorzão, hein? Ali também. Aspar, hein, mano? Dando reflexo ali. Você é louco, a Panigale V4 ali. Mas o negócio é o seguinte. Não viemos aqui pra ver moto. Então, outro dia, quem sabe, eu venho aqui na loja aqui, né? A gente dá uma olhada. Eu sei que é assim. Vamos ali dentro. Ali dentro, tá os zeros da áudio. Vamos lá ver lá dentro o que que tem ali de interessante. Vamos lá. Rapaziada, o vendedor ali mostrou os carros pra gente. E agora, mano, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que que eu vi. Esse aqui é um Audi A3. Mano, lindo, hein, velho? Linda. Sério mesmo. Muito legal. Só que tem um aqui, ó. Eu acho que eu gostei mais, mano. Que é o Audi A5. Que é um dos carros que eu já tive, né? Não era esse modelo aqui, né? Porque esse modelo aqui é novo, o bagulho é zero. Mas, mano, esse carro aqui é muito louco, velho. Esse carro é muito louco. Ele tá custando 360 mil, né? No valor à vista aqui. Olha só. Mano, isso aqui é uma máquina, tio. Isso aqui é uma máquina. Vamos entrar aqui. Ó. A interna do bicho. Ó. Olha o que abre ali. Ave Maria, hein, rapaziada? Ave Maria, ó. Mano, coisa linda, hein? Teton solar, ó. Coisa linda. Olha os bancos. Ó o naipe desse banco. Pega. Olha o detalhezinho. Hã? Olha. O câmbio dele também é muito louco, ó. Uma gavetinha aqui, ó. Aperta aqui. Pega uma caixinha. Entrada USB. Entrada pra tomada 12 volts. Carregador por indução. Vai brincando. Carrega por indução aqui. Só colocar o celular ali, mano. Ó. Nave, hein? Tá tampizada. Chega aí, tampizada. Ó a nave. O volantinho. O que você acha desse aqui? Você tá bravo, hein, velho? Hã? Você aqui tá pancada. Bonito, né? Ó o dia 5. Bem louco, né? Esse aqui acho que é o favorito. Mano, esse carro é muito louco, mano. Esse aqui tá muito bom. Ó o painel dele. Hã? Coisa mais linda, mano. Você é louco. E o detalhezinho aqui na porta. Você é louco, mano. Só que assim... Eu... Andei, tipo... Pensando bastante no USB também, né, mano? E aí ele mostrou pra gente aqui, ó. A Q3, né? Essa aqui é uma Q5. Ó, vou mostrar aqui, sim, aqui. Vai ser nervosa também, viu? Ó a interna dessa. Acho que é tipo café essa cor, mano. Olha só. Hum... Tá pitando ali o trem. Ó. Ó, essa aqui tem espaço, hein? Ó. Nossa. Desbancão. Câmbio é igual do A5. Belezinha na porta aqui, padrão, hein? Chave, hein, mano? Essa aqui é a Q5. Ó o tamanho da tela, mano. Os carros tão sem chave. E é o tamanho da tela, mano. Ó, tá tão... Vamos ali na Q3, né? Porque a Q3 acho que tá mais acessível. Porque essa aqui, se não me engano, tá com R$400 e pouco, mano. É bem mais caro que a Q3. E o porquê, vocês vão entender. A Q3 é top, mas ela é menor, né, mano? Ó. Dá uma diferença boa do tamanho da Q3. Passa mais esse farol, mano. Bonito, hein? Ó. Hum... Vamos ver a Q3 aqui por dentro. Vamos dar um bizu. Aí, ó. A Q3 também é fera, hein, mano? 4x4. 230 cavalos, falou que tem. O que você acha dessa? Eu acho que esse detalhezinho, né? No chão aqui é... É. Celo. Coisa mais linda, mano. A Q3, né? Mais de mar. Ó. A ave maria, já pensou? Chegando em uma legão dessa. Pô, agora tem uma aqui que é diferenciada, hein, mano? Que é essa daqui, ó. É e-tron essa aqui, mano. 100% elétrica. Ó a luzzona de freio dela. Que louca, mano. Hum. Mesmo esquema pra carregar que o Porsche, rapazinha. Ó, tomadinha. Mano, parece muito com a tomada do Porsche, né? Tipo... É bem parecida. Vamos ver se é entrado aqui, ó. Olha o filho. Tem uma trava, ó. Não, acho que é a mesma tomada, hein, mano? Parece a mesma tomada que o Porsche. Mostra o retrovisor dessa aqui. Nossa. Essa aqui é o diferencial. Essa aqui é muito linda, mano. Só que, tipo, elétrica não tem aquele barulhão, né? Mas... Ó, o Retron GT, filho. Toma. Ó o retrovisor. Ó, vem ali. Ó, ó. Mostrar aqui pra vocês, não dá pra entrar. Olha que louca, mano. Tá carregada. Não sei se tá 100%, mas a autonomia dela tá marcando ali, ó. 420km. Ó o retrovisor dela. Ó, vai ali na reta do retrovisor limpar na EVC. Você vai mostrar o seu certo? Aí, vai lá. Vamos ver. Vamos ver se tá mostrando aí o Full HD. Vai mais pra trás. Vai mais. Agora eu tô pra ver ele. Aí, ó. Parece que ele tá muito longe. Tá muito longe não, mano. É, esse carro aqui também tem câmera 360, um monte de coisa, mano. Muito louco, hein, mano. Pega tudo. Hã? Pega tudo. Pega tudo. É que tem que... Precisa da chave ali pra desbloquear tudo pra ver, né, que ele tem. Acho que 360, né? Mas tesão, hein, mano. A interna dessa aqui... Olha o tamanho, rapaziada. Ó, tem uma gaveta aqui. Ó. Outra gavetona aqui. Que fecha, inclusive. Mano, tem coisa pra todo lado. Ó, tomada aqui. Aqui eu acho que é o câmbio dela. Ó, o câmbio aqui. Acho que aqui é uma tela do ar-condicionado. E aqui é a tela do multimídia, né? Diferenciada. Diferenciada, né? Diferente. Nossa, mas tem uma ali, ó, que ele mostrou pra nós. Que é o pai dessa daqui. Que é a RSGT Tron Mega Fucking Little. Tá no topo. Poodle Crazy. Quer ver? A 3 Sedan é bonito pra caramba também, né, mano? Chave, todo preto. Hã? Todo preto assim, dá o talento. Hã? Mas é lindo, hein? Eu acho que esse não chega a ser um preto, né, mano? Parece ser um tipo um... Não sei, é uma cor diferente do preto essa aqui. Ou é preto mesmo? Acho que é preto mesmo. Será que é preto mesmo? Isso aí. Bom, esse aqui, ó. A 3 e A 4, ó. O A 4 é mais executivo, parece, né? Vamos ali pra dar uma mostrada naquele ali. Esse aqui, rapaziada, ó. É o RS e-tron GT. Nossa, isso é pela sigla. Esse aqui, mano, é muito louco. Vale mais de um milhão esse carro. E ele é 100% elétrico também, tá ligado? Esse aqui tá fechado ali, não vai dar pra mostrar. Mas eu vou colocar a câmera ali pra vocês verem. É, é bem parecido com a da Silvia ali, né? Que louco, hein, mano? Ó, nervosa, mano. Nervosa também, hein? Aqui, ó, uma Q5. E aqui, ó, RS6. A ver, Maria. E detalhe, zero, hein? Mano, esse carro aqui é um foguete. Esse carro corre muito. Vocês não têm noção. Acho que eu já liguei um, uma vez. Cê é louco, aí essa daqui, ó. É zero, filho. Zero, 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 zero. Pancada, hein? Ó, RS6. Ah, muito forte. Muito forte. Ó a porta aqui, né? A porta dela fecha sozinha. Ó. Se bater e não fechar, já fecha. Olha aí. Bom, acho que é isso, hein, velho. Já vimos as naves aqui, vamos... Acho que agora ou o Nath faz o Pix, ou o Nath fala que depois volta aí. Acho que é mais fácil falar que depois volta aí, né? Como é que vai fazer o Pix agora? Não tá tendo, não. Nem se fosse esse aqui, ó. Mais simplesinho. Comentei, rapaziada. O que vocês acharam aqui dessas naves? Ó, outro A3, ó. Esse aqui, Sportback. Aqui é uma versãozinha diferente. Bem legal também. Top, hein? Bom, é isso, mano. Esse A3zinho tá bonito. Da hora, hein? É, então. Curti também. Tá chave, né? Bom, vou me despedir aqui, né, desses carros. Vou agradecer ali ao vendedor. Que explicou pra gente certo cada carro aqui. Tô mostrando aqui pra vocês depois que ele me atendeu. Me atendeu super bem. Entendeu o que falar? E me explicou certinho sobre cada um. Esse aqui, mano, é um tesão, velho. Né? Só que ele é 100% elétrico. Não berra, né? Só se colocar um som ali de algum carro fazendo barulho pra ele fazer barulho. Mas ele não faz. Bom, bora lá, tampizada. Bora. Bora lá, né? Bora ver. O negócio é esse? Vamos deixar uma loja aqui. Mano, você é louco. Só nave, hein, rapaziada? Só as naves zero aí dentro, mano. Audi A5, muito top. Audi AQ3, muito top. Audi A3 também. Tem nem o que falar, mano. Qual será que vai ser o carro novo? Eu só tenho que ter equilíbrio, rapaziada. Porque o carro top aqui do canal é a Porsche, por enquanto. E não tem porquê eu ficar mirando num carro que é mais top que a Porsche, né, mano? Que nem aquela RS6 lá, mano. Não sei não. Mas eu acho que a Porsche apanha dela. Só não sei em aparência, assim. Coisas assim, né, rapaziada? Mas de resto, mano, não sei não. Bom, vou fazer o seguinte. Comenta aí o que vocês acharam. E detalhe, aquele que achar a palavra que tá perdida aí no meio do vídeo, letra por letra, e comentar aqui, tiver inscrito no canal, deixar do like, eu vou conferir e vai ganhar um pix de 50 reais. Se achar a palavra e tiver inscrito no canal, o like não tem como eu conferir, mas eu vou confiar em você aí, viu, seu louco da cabeça. Deixa o like nesse vídeo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.